Salve galera, tudo beleza? Neil Haider aqui trazendo mais um vídeo. Voltando aqui ao quadro Caçador de Preços Baixos, eu achei umas promoções da hora aqui galera, queria compartilhar com vocês, trazendo o quadro à tona, umas promoções legais aqui para vocês pegarem, vou deixar o link aí para vocês embaixo, agora para o vídeo sem enrolações. E aí galera, com Xbox Game Pass muitas pessoas deixaram um pouco de lado a mídia física, as edições de colecionador, mas às vezes umas promoçõezinhas bacanas com uns bundles que vêm uns itens juntos, até que vale a pena pegar o caso do Halo Infinite, a mídia do Xbox Series aqui com a capinha nova, vem o baralho junto, ela está a 44 reais, caiu muito o preço. Esse preço eu recomendo vocês pegarem, mesmo que vocês tenham a assinatura ativa, como aqui no site Compracerta, que está fazendo bastante promoções ultimamente, e essa semana eles colocaram o Xbox Series S por 1.600, 1.700 reais, esgotou bem rapidinho, vendedora de alguns sites americana, submarino, loja confiável, vocês podem pegar sem medo aí, 44 reais o Halo Infinite para vocês pegarem. E também junto, o outro exclusivo da Microsoft, Forza Horizon 5, está custando 65 reais, outro ótimo preço para esse jogo AAA, esse aqui eu comprei no lançamento já, eu sou fã de Forza, como muitos sabem, mesmo o jogo estando no Game Pass eu fiz questão de comprar ele, mas para quem quiser comprar a mídia física dele, está um preço ótimo, 65 reais, vem o bonezinho do Forza, o bonezinho de pedreiro, até tirei sarro dos amigos que compraram, mas é legalzinho, coisa de qualidade, vou até olhar o quanto que daria meu frete para cá, frete grátis ainda, ô louco, eu moro no sul aqui na Paraná, não sei se é a loja de São Paulo, qual que é o método de envio deles, 65 pila aí. Para não deixar o vídeo meio curto, só com aquelas mídias físicas, vou citar alguns jogos que estão baratos nas americanas também, caso vocês queiram somar aí, o jogo Murdered So Suspect, o jogo da Square Enix, um joguinho bem legalzinho, ele sempre está baratinho na live, mas para quem quiser pegar a mídia física dele, está vindo então hein, cara, bem baratinho, bem sossegado, o frete para cá é 6 reais, eu posso retirar na loja também, se tiver lá. Quanto por 19 aqui também, para quem curte os jogos da Telltale, os clássicos, para mim acho que esse aqui é um dos melhores Telltale, a produtora que fez The Walking Dead, o Game of Thrones, esse aqui é o The Wolf Among Us, um joguinho de, conta uma história meio que de fantasia, é bem legalzinho, cara, eu gostei desse jogo aqui, para quem não jogou ainda, lá vi então a mídia física dele também, eu nem sabia que tinha mídia física desse jogo, acho que era só digital, 6 reais também, mesmo frete ainda, vejam o frete na região de vocês, como que vai citar, e esse aqui, esse aqui eu comprei na última vez, o Game Raid World War 2, esse aqui está lacrado ainda, eu nem deslacrei o jogo, e na época que eu comprei ele, eu estava com o Series S ainda, não tinha mídia física, agora eu estou com o Series X, eu posso instalar e jogar ele outra hora, mas ele está no plástico aqui, mais um jogo por vintão para vocês, beleza? Então é isso galera, um videozinho rápido, curtinho, com os links para vocês pegarem, da série Caçador de Preços Baixos, na sequência, eu tento fazer um vídeo mais complexo, englobando vários itens, card externo, notebook, controles, consoles, como eu já fiz anteriormente, hoje eu peguei uma apanhada de link rapidinho de jogos e mídia física, para ajudar vocês, peguem, por esses valores está até valendo a pena, E na sequência, eu faço um vídeo mais detalhado, para ajudar a galera, lembrando que eu não estou ganhando nada, em cima disso daí, eu não tenho link nenhum afiliado, só estou deixando os links para vocês comprarem direto do site, sem comissão nenhuma para mim, beleza? Mais pelo título de curiosidade para alertar vocês, beleza? Acompanhem mais tarde galera, vai ter mais um vídeo de jogos gratuitos, achei mais uns para compartilhar para vocês pegarem, saem mais tarde no canal, e fiquem ligados aí galera, Se não for inscrito no canal, se inscreva aí, deixa uma curtida, um like, me adiciona na live, minha gamertag está aí embaixo, e tamo junto, até o próximo vídeo, fui! E aí